É o seguinte pessoal, vamos então agora o que interessa, gerar uma nota fiscal, eu já tenho aqui algumas aqui, vamos lá então é o seguinte pessoal, só o seguinte, a primeira coisa, a gente está usando aqui a empresa 2, correto? Então o que nós vamos fazer com essa empresa 2? Pode ver que tu volta aqui no tela principal, a gente está aqui, ou seja, desimperação, homologação na empresa 2. Para você poder emitir, tem uma coisa importante que eu vou mostrar aqui agora para vocês, que é o seguinte, aqui dentro da empresa 2, tem que ter esse aqui, tu entra em dados, empresa 2, que é a que a gente está aqui, não tem o logotipo, porque quando ele gera nota fiscal, ele coloca o logotipo da empresa, certo? Veja que aqui não tem o logotipo, qual que é o logotipo? É esse cara aqui, é esse cara aqui, logo, tu volta aqui na pastinha e copia esse cara aqui, copiar e coloca ele dentro de dados da empresa 2. Bom, o seguinte, eu já falei com o Adélcio, se você vier aqui e já tiver, é porque foi corrigido isso, não chega a ser um bug, mas é um, quando ele gerou a empresa, então ele gera aqui, então a ideia é que ele já traga também esse logo para você não ter que fazer isso. Se você vier aqui em visualizar esse logo aqui, vamos ver como é que ele está ali, abrir com, sei lá, com o punch mesmo, ó, esse é o logo, então você abre esse cara aqui, coloca teus dados, etc e tal, e bota o teu logo que é o que vai aparecer na nota fiscal, certo? Beleza? Então, você certifique, pessoal, de ter a logo aqui dentro da empresa que você está trabalhando, só copiar ela daqui para lá, e se você vier aqui e veio aqui, né, e já estava ele aqui, é porque já foi feito essa melhoria, digamos assim, para você não precisar fazer isso, tá ok? Beleza? Beleza? Bom, então, seguindo o barco, agora sim a gente pode vir aqui, faturamento, movimentação, digitação nota fiscal. Então, pessoal, isso aqui é muito intuitivo, tá? Vamos dar um novo, ele já está em novo aqui, ó, já tenho três aqui gerados, vamos criar uma nova aqui, tá? Ah, bom, então, aqui tu vai fazer assim, tu vai pegar o código do cliente, ele parte do primeiro, tá, pessoal, do 1, veja que se tu vier aqui em cadastro, ele já tem aqui um 0, esse 0 aqui é para uso interno, vocês não se preocupem, inclusive, inclusive, provavelmente a gente vai eliminar esse registro aqui, não se preocupem com ele, tá? Esse aqui é só para uso interno, beleza, então, partimos sempre do 1, do primeiro em diante. Então, vamos lá, código do cliente, vamos pegar o primeiro cliente, forma de pagamento, pegar a vista, tipo do documento, está aqui a vista também, do DOC, código do banco 1, a vista, sem banco, poder dar, isso aqui tu renumeraria lá no cadastro de bancos, né? Não está sem banco aqui, transportadora, 0, não tem transportadora. Bom, depois que tu fez isso aqui, tu salva esse cara aqui, tá? Gravar os dados do cadastro, tu gerou aqui o cabeçalho da tua nota, tu salva esses dados. Depois que tu salva, ó, a gravação com sucesso, aí, automaticamente, ele vai ir para você inserir os produtos. Dá ok aqui, aí você vem aqui, ó, curso de JAV-C1, né? Enfim, o produto que tu está escolhendo para tu colocar na tua nota. CFOP, aí, vamos pegar aqui o 51. Bah, professor, não sei qual que é o meu CFOP. Cara, te vira, fala com o teu contador, certo? Fala com a, ali na empresa, né? Se você é um estagiário ali. Porque, normalmente, as pessoas que usam o sistema de notificação eletrônica já vão estar sabendo qual que é o CFOP. Então, você vai ter que ir atrás dessa informação, ok? Beleza? A quantidade aqui, 1, o valor é 130, não tem desconto, o valor final. Veja que isso aqui, ó, CMS, IPI, tudo isso aqui é o que tem no cadastro lá do produto, tá ok? Então, isso aqui já veio automaticamente lá só para você saber, tá? Vamos salvar esse cara aqui, gravou com sucesso. Vamos fechar já, poderia inserir mais um produto, mas não vou, tá? Aqui, então, teria o prazo, se tu quisesse mexer aqui a questão de prazo e tudo mais, valor da parcela, dado de pagamento, se fosse o caso, tá? Não, não é o caso, vamos gerar o meu XML, ok? Vamos lá, gerar XML, isso aqui que é importante, tá? Gerar arquivo XML para autorizar NFE, beleza? Vamos lá, então, lembrando que eu estou usando o A1, beleza? Escolher uma das opções, gerar XML agora ou depois? Vamos meter ficha, né? Bom, confirme o número desta nota fiscal eletrônica. Veja, pessoal, que, bom, ele já pegou automaticamente, o último era 1250, então agora o próximo é 1251. E isso aqui você configura lá atrás ou aqui dentro mesmo, tá? Mesmo que você não tenha configurado lá nos parâmetros digitais, que eu mostrei nas aulas anteriores, tu pode vir aqui e estar modificando também. Ah, de repente o cara esqueceu de configurar lá ou não sabia. Ah, agora ele sabe que era 1250. Então, 1251. Veja que esse número aqui ele botou automaticamente, porque a nota anterior era 1250. Dá para ver aqui, no table, tá vendo aqui? A anterior era 1250, então agora essa é 1251. Se você botar o mesmo, ele vai dar duplicidade e vai dar erro, tá? Não vai funcionar. Beleza? Vamos lá, vamos transmitir agora. Vamos ver aqui. Aqui ele está pedindo para informar o URL da webservice, tá ok? Do Paraná. Cada estado tem a sua URL. Isso aqui vocês não mexem, tá, pessoal? Lembrando que aqui ainda está mostrando um monte de configurações, porque o debug está ativo lá no atalho, certo? Então, seria só desativar lá no atalho, conforme eu já ensinei. Aí ele não ia ficar aparecendo tudo. Isso aqui já iria mais direto, ok? Bueno, vamos lá. Vamos dar o ok aqui. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Opa! Que massa! Olha só, pessoal. Que bacana, ó. Motivo, status sem, motivo autorizado, o uso da nota fiscal eletrônica. Protocolo tal, beleza? E está aqui, então, a nota fiscal eletrônica. Que bacana, hein? Vamos dar um ok. A gente pode já estar visualizando na tela. Vamos mudar imprimir aqui agora. E está aqui a nota fiscal eletrônica gerada, certo? Ou seja, pessoal, significa o quê? Que está funcionando o nosso sistema de nota fiscal eletrônica. Nesse caso aqui, a gente usou o A1, tá? Aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente usou o A1. Série 1, ó. Número 1251, NFE, beleza? A de terceiros, FP5502. Está aqui o protocolo. A consulta de autenticidade, tá certo? Aqui no site é com este número aqui. E está aqui, então, a nossa nota fiscal eletrônica gerada. Está aqui as informações, a razão social emitida. Beleza? Aí, isso aqui já é válido. Tudo bem, estamos em homologação. Se você virar a chave para a produção, já está funcionando, já está emitindo, já está valendo o negócio. Beleza? Que bacana, hein, pessoal? Está aqui a nossa nota fiscal emitida no A1, certo? Está aqui todas as informações. Eu lembro um dia, um dos alunos que conseguiu implementar isso aqui, o cara dava salto. Se eu estivesse perto, só faltava beijar, né? E o Adélcio também. Beleza? Funcionando perfeitamente. Um abraço, até mais e tchau.